Subseção II. Na zona de expansão urbana, englebas lindeiras ao perímetro urbano e rodovias. Artigo 35. No caso de implantação de empreendimentos mencionados no artigo 32 desta Lei Complementar, englebas inseridas na zona de expansão urbana, lindeiras ao perímetro urbano, rodovias municipais, estaduais e federais, e ao anel viário Ayrton Senna, deverão ser atendidos os seguintes requisitos. Inciso I. Descaracterização da gleba para fins urbanos, por meio de ato do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA. Inciso II. Transferência da área correspondente à faixa da via marginal para o município, quando couber, por meio de projeto de desmembramento. Inciso III. Atendimento dos parâmetros urbanísticos, conforme segue. Palínea A. Taxa de ocupação igual 70%. Palínea B. Coeficiente de aproveitamento igual 1,4. Palínea C. Afastamento frontal igual 5,0 metros. Palínea D. Afastamentos lateral e fundos igual 3,0 metros. Parágrafo I. Os projetos elaborados segundo os estudos técnicos, serão submetidos à aprovação do órgão responsável pelo planejamento urbano, conforme disposto no capítulo V, desta Lei Complementar. Parágrafo II. Os custos e a implantação da infraestrutura necessária, para dar suporte ao empreendimento, são de responsabilidade do requerente, e deverão ter orientação e aprovação dos órgãos competentes, antes da aprovação do projeto no órgão responsável pelo planejamento urbano. Parágrafo III. A necessidade de execução de tratamento viário nas rodovias e anel viário, para acessar o empreendimento, será definida no estudo técnico, e o projeto das obras viárias, deverá ser aprovado e liberado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT ou Departamento de Estradas de Rodagem DR, antes da aprovação do projeto no órgão responsável pelo planejamento urbano. Parágrafo IV. Na matrícula da área, e no projeto de implantação do empreendimento, deverá constar o percentual de área destinada à faixa da via marginal, quando couber, e a expressão esta gleba não reservou áreas públicas. Parágrafo V. Em caso de mudança do empreendimento para modalidade de sítios de recreio, o proprietário deverá iniciar processo de parcelamento do solo, e transferir as áreas públicas conforme consta no art. 31 desta Lei Complementar. Parágrafo VI. Para os casos previstos no parágrafo anterior, a área utilizada para implantação da via marginal, poderá ser considerada no cálculo do percentual de sistema viário exigido por lei. Parágrafo VII. Os estudos técnicos expedidos, vigorarão pelo prazo máximo de 0 a 1 ano, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa do interessado. Parágrafo VI.